Senhor Ministro, qual a importância do Eno Turismo em termos económicos para o país e qual a estratégia para o desenvolvimento da indústria? Bom, como sabe, Portugal apostou numa estratégia que visava chegar a mais mercados durante todo o ano e em muitas regiões do país. Para isso é preciso estruturarmos produtos nas regiões que não são tradicionalmente regiões turísticas e por isso identificamos o Eno Turismo como um dos pilares desse desenvolvimento do turismo no interior. Isso levou-nos a investir na qualificação das regiões, apoiando financeiramente alojamentos, salas de prova, percursos turísticos, formação de pessoal e com isso temos conseguido também captar turistas que, como sabe, relativamente ao Eno Turismo, são turistas normalmente que estão mais tempo nos destinos e tendem a gastar mais dinheiro.